Olá, boa tarde estudantes da Escola Fênix, tudo certo por aí? Tudo bem com vocês? Aqui comigo está muito bem, graças a Deus. Eu estou me cuidando bastante, sempre usando máscara quando necessário. Nesse momento eu vou tirar porque eu estou sozinha. Quando estivermos reunidos na escola, nós teremos que estar de máscara, tudo bem? E também teremos que usar o álcool, tanto em gel quanto o spray, que é muito importante. A professora já passou na mão, colocou a luva que hoje está muito frio. E por que está frio? Porque nós estamos no inverno, né? Hoje já não está tão frio quanto os outros dias, os dias anteriores, que estava muito frio, muito frio. Não tinha o que nos esquentasse, o que nos aquecesse. Mas hoje está melhor. Mas mesmo assim está frio porque estamos na exceção do ano inverno. O tempo lá fora tem um solzinho para aquecer. E tem nuvens também que por vezes cobrem o sol. Então, depois de terminar as atividades, você pode correr lá para o sol, tá bom? Então, todo mundo ligado no nosso canal, peguem lá o calendário e vamos para mais uma aula. Então, vamos riscar lá o dia de hoje. Hoje é dia 4. Dia 4, quarta-feira, do mês de agosto do ano de 2021. Muito bem. Lá no seu caderno de matemática, você vai lá escrever o nome da nossa escola, antes de começar as atividades. Escola Fênix. A nossa cidade, Curitiba. Hoje é dia 4. Aqui está dia 3. Então, a professora vai arrumar para o dia 4. Então, vamos lá. Dia 4. Como vimos no calendário anterior. Dia 4. Do mês de agosto do ano de 2021. Muito bem. Então, hoje vamos continuar com a nossa aula de matemática. Vamos trabalhar classificação. Se estivéssemos na escola, depois na nossa aula de matemática, nós iríamos para o lanche. Vamos lembrar que aqui nessa figura, as meninas estão, a menina está perto do menino lanchando. Só que lá na escola, nós vamos ter que ficar distantes, tomar o distanciamento social. Depois do lanche, vem o recreio. O recreio, nós vamos ver como que nós vamos fazer também. Se vai mudar alguma coisa, mas provavelmente vai mudar assim que chegarmos lá na escola. Depois do recreio, subimos para a sala, fazemos a nossa higiene. Escovinha de dente lá. Bora lá escovar o dente em cima. Do outro lado em cima. Embaixo, na frente e atrás. E eu colapso, ó. Mas é com a escova de dente. Depois, então, nós trabalhamos jogos pedagógicos. E depois, então, é horário da saída. Quando o ônibus vem pegar vocês, para que possamos ver a família. Vocês possam ver a família. Muito bem. Então, vamos lá. A professora vai apresentar a atividade de hoje. Vou ler aqui o enunciado. Em cada grupo, risque a figura que não combina com as outras. Então, nós temos três grupos de figuras. Percebam. O grupo A. No grupo A, nós temos uma bola, um peão, um robô, uma peteca e um garfo. No grupo 2, nós temos um abacaxi, uma banana, uma maçã, um cacho de uvas. E um bolo. No grupo C, nós temos um caderno, uma caneta, uma borracha, um apontador, um lápis e um bombom. Então, prestem bastante atenção agora no grupo A, que é esse primeiro quadro aqui. O que que tem nesse primeiro quadro que não combina com as outras coisas? O que que tem? Vamos pensar assim. A bola, eu posso brincar. O peão, eu posso brincar também. O robô é um boneco, eu também posso brincar. E a peteca, eu posso brincar também, de jogar peteca. E temos o garfo. E o garfo, eu posso brincar? Não, né? Então, o garfo, ele tá fora, tá destoado desse grupo aqui. Então, todos eles eu posso brincar, menos o garfo. Então, eu vou riscar lá o garfo. Agora, vamos para o próximo quadro. Lá no próximo quadro, eu tenho frutas. Olha lá quantas frutas, né? Abacaxi, banana, maçã, cacho de uva. E aqui embaixo, eu tenho um bolo. O bolo é fruta? Não, né? O bolo não é fruta. Então, o bolo está destoando, ó. Todos os elementos desse conjunto aqui são frutas. Abacaxi, banana, maçã e cacho de uva. Então, o bolo, nós vamos riscar que ele não faz parte desse... Do grupo B. Ele não faz parte das frutas. Muito bem. Agora, vamos para o grupo C. Então, o que que basicamente nós temos no grupo C? Nós temos material escolar, né? Eu uso o caderno para escrever. Eu... para anotar. Eu uso a caneta para escrever. Eu uso o lápis também para escrever. Eu uso a borracha para apagar o que está errado que eu escrevi com o lápis. Quando o meu lápis acaba a ponta, o que que eu vou usar? O apontador, certo? Então, percebam lá o que que não é material escolar aqui. Eu acho que é o bombom, né? O bombom não é material escolar. Então, eu vou lá riscar o bombom. Então, essa é a nossa atividade de hoje. Peçam ajuda aos responsáveis. Pode fazer grupos diferentes se quiser fazer em casa, tá? Pode fazer grupo das verduras. O que mais? Pode fazer grupo de costura. Pode fazer diversos grupos. Tudo bem? Então, essa é a nossa atividade de hoje. Façam com atenção. Percebam, né? Usem a cabeça, que é muito importante. Tá bom? Logo, nós estaremos novamente na escola. E vamos juntos aprender mais e mais e mais. Tudo bem? Então, um abraço para vocês. Fiquem com Deus. E até a nossa próxima aula. Tchau! Tchau!